Olá galera pessoal, curte o canal Dicas de Pescas trago uma grande informação para você que está com problemas em tirar sua carteira definitiva para pesca amadora Bom galera, estou trazendo para vocês uma grande informação o pessoal tem me pedido e-mails, um vídeo que eu postei como é que se tira a carteira de pesca amadora então agora eu trago para vocês, consegui conversar o pessoal que trabalhou no Ministério da Pesca que foi extinta e agora se tornou um outro ministério vou estar mostrando para vocês aqui como é que você faz para não ter mais problema bom, é o seguinte, quem já está com a sua carteira de pesca amadora provisória só vai precisar de um detalhe que eu vou mostrar para vocês quem ainda não tirou, no final do vídeo eu vou estar colocando lá para vocês um banner onde você vai clicar e vai tirar a sua carteira de pesca amadora só seguir os passos que estão lá e você vai tirar a sua carteirinha beleza? e aí segue o que está por aqui vamos fazer assim, eu que nem a minha, a minha carteira venceu então o que aconteceu? eu retirei uma nova estou com a provisória aqui, tá? o que você vai precisar? você vai tirar a sua carteirinha caso você já tenha, está com a provisória, está com os problemas você vai seguir esses passos estou com a minha provisória você vai precisar do comprovante do pagamento da guia de recolhimento que você fez tá? junto também, logicamente o boleto que você emitiu para poder tirar tá? e o mais importante de tudo galera ah, sim, um documento com foto e a portaria eu consegui tirar a portaria onde lá, conversei com o Kelvin, né? que me ajudou bastante aí e eu vou deixar no link da descrição essa portaria aqui, que vocês tem que andar com ela junto com a sua carteira provisória, tá? então, o que aconteceu? mudou, eu vou ler só uns trechos para vocês entenderem o Ministério da Pesca, agora se tornou, né? foi extinto e se tornou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria da Aquicultura e Pesca essa portaria é a portaria número 1.287, o SEI de 26 de julho de 2017 desculpa aí, tá? ela, no quesito que ela fala ela prorroga o prazo da licença de pesca amadora por mais 120 dias só que a gente sabe que não está acontecendo isso então ela está valendo até sair a definitiva, tá? quem pagou a sua provisória para ter a definitiva, se não sai, você tem que andar com isso aqui então, o secretário lá ele, diante de todas as leis, né? vocês vão ler aqui no cabeçalho depois eu não vou ler tudo isso mas eu já vou direto ao ponto ele diz o seguinte no artigo 1º prorrogar o prazo de validade da licença de pesca provisória para pesca amadora do exercício anterior como ano corrente por mais 120 dias só que assim você que tirou sua licença de pesca, que nem eu daqui 30 dias eu vou olhar para ver se já saiu a definitiva e eu não preciso mais da portaria caso contrário eu vou continuar usando essa portaria caso seja abordado pela fiscalização porque o SEI continua com o problema e eu vou explicar o porquê o inciso 1º a prorrogação só será válida mediante a apresentação conjunta desta portaria de pagamento dessa portaria o comprovante de pagamento da licença definitiva para pesca amadora claro, vai sair depois licença provisória para pesca e documento oficial com identidade como eu mostrei para vocês a portaria mais a sua carteira provisória mais a guia de recolhimento mais o comprovante e mais o RG ou a CNH no inciso 2º o definido no caput desse artigo aplica-se para as licenças para as licenças definitivas para pesca amadora que não puderam ser emitidas em virtude da não efetivação da baixa automática da guia de recolhimento da União o GRU no sistema do Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora o PNDPA artigo 2º essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no caso foi dia 26 de julho e quem assinou foi Davidson Franklin de Souza então eles sabem quem é beleza? então eu vou deixar aqui essa portaria para vocês entrarem no site imprimir e andar com ela seria a solução para os problemas aí enquanto não sai a definitiva isso vai valer durante um ano com a sua carteirinha caso desse um ano esse ano inteiro não saia que nem a minha até 8 de dezembro vai estar valendo se até lá não tiver saído a definitiva eu vou continuar mudando com essa portaria e assim por diante fazendo novo pagamento como sempre manda a lei ok? e para você que é isento você deve tirar todos os comprovantes se tiver saído também a sua provisória tira todos os comprovantes de isento como explica direitinho lá no site o comprovante que você é aposentado um documento com foto e essa portaria também então é importante que você tire também mesmo você sendo isento ok pessoal? então estão dadas as dicas espero que tenham gostado não se esqueça de enrolar para baixo imprimir a sua guiazinha ou a sua portaria ok? inscreva-se no canal já aproveita já se inscreve já deixa aquele like ativa o sinetinha para os novos vídeos as nossas plataformas estão aparecendo para você aí ao longo do vídeo e é isso aí galera um forte abraço a todos tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma